Tudo de bom pra você, nós somos o Fox Sports e a partir de agora estamos chegando com o início da participação brasileira na Copa Sul-Americana de 2016. Vai acompanhar da tribuna aqui o jogo, vamos lá, bola rolando, a estreia de Figueirense Flamengo na Sul-Americana. O Marcelo Cirino, Marquinhos Pedroso chega, Cirino acompanhou, tocou, lá vem Paolo Guerreiro, rolou a bola, Manco Ejo, ele finaliza. Pé esquerdo não pegou legal aí o Argentino, hoje jogando aí contra o Figueirense, todo mundo em linha, todo mundo posicionado, lá vem cruzamento, olha a cabeçada e o gol. Toca a música, é gol do Figueira, mas não toca não porque não valeu, hein. Não aperta o play, não toca a música, o gol não foi validado pelo Daniel Fedorczuk. Guerreiro tá pedindo lá dentro da área, Chiquinho volta, a galera gosta do drible, com o Ejar, bateu o colombiano, foi pra bola gatito, o Fernandes espalmou. Aí o Ferrugem, Ferrugem pro Carlos Alberto, deu o tapa, tocou na frente, vem pro Lins, ele é abusado, tocou pro Ferrugem, voltou, Rafael Moura, toca a música. Faz e que é gol do Figueira. Rafael Moura, o rimem, ele gosta de fazer gol no Flamengo, já tinha feito no Brasileirão, agora na Sul-Americana. Dessa vez, valeu, faz a festa torcida do Alvinegro de Floripa. Ferrugem, Rafael Moura, bola na rede, 1 a 0, Figueirense. Paulo Júlio Clemã. É, o Ferrugem se desprendeu muito bem lá de trás, não foi acompanhado, recebeu do Lins e percebeu o Rafael Moura também desmarcado, batendo no cantinho do Paulo Vítor, 1 a 0. A segunda chegada interessante do Figueirense, primeira com gol anulado, a segunda com gol legal. E lá vem o Flamengo, o Eijar, abre na direita, tem muito espaço o Rodinei, dominou, olhou, cruzou, mandou na área, a bola ganhou um efeito. O torcedor do Figueira que canta alto, canta bonito no escarpele. William Arão, Paulo Guerreiro, William Arão, tabelinha, chegou no Cirino, sobrou, Manco Eijo, girou, Guerreiro bateu. Olha a sobra, Alan Patrick no canto, toca a música, é gol do Flamengo! Gol! Alan Patrick! Com muita categoria, com calma, com tranquilidade, toca a sua musiquinha, porque a música do Fox Sports tocou, Alan Patrick! Para fazer a festa da maior torcida do Brasil, Alan Patrick! Veja só, que tranquilidade para definir o lance e empatar o jogo, 1 a 1, PJ! É, num bate e rebate, tremendo na defesa do Figueirense, Guerreiro arrisca, bate na zaga, e aí o Patrick, como você disse, percebeu onde estava o Gatito Fernandes, focou de chá para a bola, tirando do goleiro, empatando o jogo, rapidamente a reação do Flamengo, sem deixar o Figueirense gostar do jogo, que se inicia com muita movimentação, e teve ali uma musiquinha na comemoração, uma viola tocada pelo Alan Patrick, jogo começa eletrizante, muito aberto, as defesas não marcam bem, melhor para os ataques! Dá a opinião dos especialistas, né? Mas acho que pelo menos, olha aí! E olha aí, de novo o Rafael Moura, saiu o Paulo Vitor! Abafou o caso e impediu o segundo gol do Rafael Moura, hein? Legal, trazendo detalhes interessantes aí na transmissão, o Luciano Calheiros, olha o Ayrton, vem cruzamento, Marquinhos de cabeça, toca a música, é gol do Figueira! Marquinhos, é gol do Figueirense de novo na frente, o alfinetro de Floripa faz a festa da sua galera, bola cruzada, a defesa do Flamengo não neutralizou, e Marquinhos usou a cabeça, e fez a música do Fox Sports tocar de novo, veja aí, o gol do Figueira, 2x1, Marquinhos, PJ! Ô João, o Flamengo já tinha levado um gol assim, que foi anulado, foi o gol do Rafael Moura, né? E agora, posição legal, o Marquinhos sobe ali, se antecipa a zaga, aliás, nem se antecipa, sobe sozinho, né? E toca, dessa vez sem chance para o Paulo Vitor, o Calheiros falou da preocupação, com a deficiência de marcação pelo lado, também deve se preocupar com a deficiência de marcação da bola parada alta. Na briga dos grandões, melhor para o brasileiro, e lá vem o Flamengo, Alan Patrick, movimentou, chegou o Willian Aram, bateu para fora o Aram! O Guerreiro pedia ali no meio, fica irritado o peruano, o Willian Aram teve a chance de bater e empatar. Carlos Alberto, ih, que caneta, cruzamento, o Paulo Vitor tirou! Cruzas impossíveis, e padroeiro do Flamengo, ih, rapaz, olha o Donati, que desagradável o Donati! Rafael Moura por cima, que golaço! Gol, golaço! Rimei, ele tem a força! E o Donati, que isso que passa Donati, faz a festa a torcida do Figueirense! Donati caiu sozinho, vamos tentar entender o que houve com o Argentini, ele escurregou! E aí, dançou o Rafael Moura, que categoria, que golaço! Figueirense 3, Flamengo 1, e o Donati, hein? Que coisa, né? Já tinha errado em outros lances perigosos, até em lance de gol, e agora foi clamorosa a sua falha, se apavorou, não sei o que que houve, andou para trás, caiu sentado no chão, e o Rafael Moura teve o mérito. Quando a bola ia para o Donati, ele partiu para cima, acreditando no impossível. Tromba sobra, bom colombiano, ainda Cueja, Alan Patrick chegou, voltou para o Cueja, dentro da área, ele bate, colocado! Vai por cima, passa perto e vai embora! Cueja! Tentando aí diminuir o prejuízo do Flamengo. É, saiu bem, se te prendeu, né? Sem marcação. Se ele não gira, toca para o Rodinei, ele vem, manda para o gol! Voou, Gatito Fernandes! Fez miau, hein? Voou como um gato e espalmou a bola, Gatito Fernandes! O rebote, o Chiquinho, a segunda bola é dele, Chiquinho cruza, manda na área, guerreiro de cabeça, passou muito perto. Lá vai ele, bateu, mandou direto, com perigo, olha o Paulo Vítor, soltou a bola, entregou! Gol! Gool! Redtrip! Rafael Moura! O Rimei! Faz o terceiro gol dele no Flamengo, é goleada! Jogadores ali do Flamengo reclamam, mas Daniel Fedorzuk confirma o gol, bola cruzada na área. Vamos ver aí o que aconteceu. O Rimei tocou de cabeça na volta, a bola já tinha entrado, é gol do Rimei, é o terceiro gol do Rafael Moura, em cima do Flamengo. Virou goleada no Figueira, Figueira 4, Flamengo 1, PJ, PJ! Paulo Vítor levou um susto com a bola raspada pelo Rafael Moura, soltou para dentro do gol e mesmo que estivesse indo para fora. Chegavam dois jogadores do Figueirense para empurrar a bola lá dentro do gol. 4 a 1, Figueirense voltou com o mesmo apetite do primeiro tempo. Tira a classificação. Aí vai chegando o Chiquinho, Chiquinho olhou, cruzou, mandou na área, Cirino, tocou junto com ele o lateral Marquinhos Pedroso. A bola cai com o Cirino, Cirino deixando para o Guerreiro, ganhou bem o lance, bateu de longe, grande bola! A bola espalmou o gatito, Adrian levou para o fundo e acabou saindo, deu um toque muito forte na bola ao dominar. Boa finalização de Paulo Guerreiro. De longe, né? Porque a bola não está chegando dentro da área para ele finalizar. Real Potosi e hoje no Fox Sports 2, olha aí o Figueira, hein? Lá vem Marquinhos Pedroso na cara do gol, rolou para trás! É o Donati, tocou, Donati foi frio agora, calculista, tocou para trás. E o Figueirense vem, de novo, olha o chute no canto, quase, quase, quase! O quinto gol do Figueirense com o Ayrton, Paulo Vítor ficou só olhando. Precisa de gols, o Figueira está abrindo uma grande vantagem. Alan Patrick na bola, é boa chance para o Flamengo, olha a cabeçada, o toque de cabeça, toca a música do Fox Sports! Gol! Marcelo Cirino apareceu de cabeça para fazer a festa da maior torcida do Brasil e manter a esperança do Flamengo na competição. Cirino achou a bola e de cabeça balançou a rede. Figueirense 4, Flamengo 2, Juan tocou de cabeça. Cirino conferiu a condição, era legal ou não, hein, Carlos Simão? Condição legal, o jogador Marquinhos Pedroso, número 6 do Figueirense, dava condição. Gol legal! Pois é, o Flamengo fazendo aí dois gols fora de casa, melhora um pouquinho a situação do rubro-negro, PJ. Melhora, gol achado, né, João? Porque o Flamengo não produzia para reduzir a desvantagem, mas conseguiu na bola parada, o Juan subiu muito bem. 32, segundo tempo, a torcida do Flamengo volta a gritar. Alan Patrick bateu, carimbou o travessão, o torcedor do Flamengo pulou, gritou, uh, e quase deu para o Flamengo. O Flamengo acordou com o gol, né, João? Está pressionando mais. Aí o Gatito Fernandes mandando para frente, quando apita o árbitro! O Figueirense sai na frente no duelo brasileiro da Copa Sul-Americana, 4 a 2. E fica numa situação muito boa para garantir a permanência na competição. Quarta-feira que vem poderá perder até por um gol de diferença. É isso aí.